Você tem uma praça? Não puxa a terra? Ok, ficou tequila? 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 Tá pra virar aí? E mini? Que... Tá pra virar a vitória? Tá pra virar a vitória? Tá pra virar a vitória? Não tequila? Tá pra virar a vitória? Não tequila! 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 Você não me Não tequila! Não tequila! Dei fazer isso! Ah! Mas... Nãobodão! Obrigado.